O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, esteve hoje na conferência do clima da América Latina e Caribe em Salvador. O principal representante da ONU no encontro, Martin Frink, manifestou a apreensão com o futuro das florestas brasileiras. O alemão Martin Frink disse que a proteção das florestas é um dos pontos centrais do Acordo de Paris, assinado também pelo Brasil, e que prevê medidas para conter o aquecimento global. As queimadas e o desmatamento das florestas nativas estão entre as maiores preocupações dos ambientalistas que participam da Semana do Clima. Mas hoje a discussão científica acabou em segundo plano. Ganhou espaço o debate sobre a responsabilidade dos governos na preservação do meio ambiente. Quando o ministro Ricardo Salles foi anunciado, houve vaias. O ministro negou a omissão do governo em relação às queimadas ilegais. Se nós olharmos, todas as regras aplicáveis ao combate ao desmatamento ilegal foram mantidas. Todas as estratégias continuaram sendo atuadas. Infelizmente, tanto os estados quanto o governo federal sofrem em razão da crise econômica dos cortes orçamentários. Isso atrapalha também operações de fiscalização, tanto nos estados quanto em nível federal. De Salvador, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, embarcou para Mato Grosso. Foi ver de perto o estrago das queimadas no estado, que enfrenta a pior temporada de incêndios.